Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui às nossas aulas sobre métodos e sistemas de treinamento na musculação. Vou explicar para você alguns métodos importantes que estão vinculados à periodização do treinamento na musculação, o qual você precisa dominar, porque é expertise do profissional de educação física. Isso vai fazer com que você tenha mais alunos, isso vai fazer com que os seus alunos fiquem mais motivados e, é claro, você vai ter uma agenda cheia, sucesso na sua profissão e, com certeza, os seus serviços vão ser muito bem entregues para os seus alunos. Então, pergunto para você, como é que está a sua agenda? Como que está aí a sua agenda em relação aos seus alunos? Ela está lotada, não está lotada? Então, olha só, talvez essas aulas aqui podem ajudar você. Eu acredito fortemente que vai ajudar muito você. Então, fica ligado, vem comigo que eu vou trazer métodos de treinamento muito importantes que você pode colocar na sua prática profissional, tanto para você também, né? Claro, porque você gosta de treinar, que eu sei, mas é claro, para os seus alunos. Então, olha só, eu vou abordar alguns métodos bem interessantes. Eu gostaria de discutir pontos fundamentais no que se refere à parte da periodização do treino. Todos os métodos têm a sua importância. Eles são, de alguma forma, colocados na periodização do treinamento para atingir o objetivo. Isso faz com que a gente consiga dominar cada vez mais a nossa área. Olha só, quando a gente começa a estudar musculação, a gente começa, primeiro, a entender que existe uma relação entre os princípios do treinamento. Esses princípios do treinamento, eles são esses aqui, ó. A individualidade biológica. Nós temos também um objetivo muito importante, um princípio muito importante, que é o princípio da adaptação, outro, que é o princípio da sobrecarga, que também é bastante discutido hoje. Um outro princípio bem importante também é o princípio da continuidade, a especificidade. Na musculação temos também o princípio da variabilidade, que os métodos entram aqui também. E também nós temos aí o princípio da relação entre volume e intensidade, que basicamente a gente trabalha na prática isso aqui, não é verdade? É onde a periodização entra bastante. Inclusive, os métodos de treinamento, quando a gente pensa dentro da periodização, basicamente é oscilar cargas de treino. Basicamente é ficar oscilando volume e intensidade. Então, quando a gente começa a estudar os métodos de treinamento, a gente começa com o que a gente chama dos métodos básicos de treino. E esses métodos básicos, eles servem tanto para alunos iniciantes, intermediários, avançados ou extremamente avançados. Tanto faz o nível, porque, como o próprio nome diz, é básico. Aqui nesses métodos básicos, nós temos, por exemplo, a série única. Então, é apenas uma série por exercício. Serve bastante, por exemplo, para indivíduos com baixa mobilidade, indivíduos que estão em processo de reabilitação, indivíduos que têm pouquíssimo tempo para treinar. A série única pode, sim, ser bastante interessante para você encaixar alguma coisa aí. Também nós temos as séries múltiplas, que são as famosas séries que nós utilizamos. A partir de duas já é considerada séries múltiplas. Então, nós temos, por exemplo, o famoso 3 séries de 10, 4 séries de 12, 5 séries de 8. São séries múltiplas. Ou seja, você vai executar mais de uma série dentro daquele exercício proposto. Outras situações de métodos básicos também que nós temos, que nós chamamos de sets básicos. Esses sets básicos compreendem o B7, o TRI7 é questionável, e também aqui o método circuito. Olha que bacana. O método circuito. Então, desses métodos básicos aqui que nós temos, podem ser extremamente adaptados à realidade do seu aluno. Como, por exemplo, a série múltipla, a gente tem o método pirâmide, que varia aqui das séries múltiplas. Na verdade, o método pirâmide é uma forma de séries múltiplas, mas com oscilação de intensidade e volume ao longo da sequência de séries. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui agora para esses métodos básicos e como que você pode manipular isso, eu pergunto para você, você sabe o que é uma série única? Você sabe o que é uma série múltipla? Você sabe o que é um B7? O que é um TRI7? Você sabe o que é o método circuito? Beleza. Eu sei o que é, Moa. Agora, você sabe variar esses métodos? Olha que legal. Princípio da variabilidade. Certo? Você sabe encaixar esses métodos de acordo com a individualidade biológica do seu aluno? Essa é outra pergunta importante. Ainda, você sabe encaixar esses métodos na periodização do treinamento de forma que haja uma adaptação? Essa adaptação tem que ser contínua a partir dos princípios de sobrecarga? Você sabe que sobrecarga de treinamento é volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade. Tudo isso é componente de carga de treino. Tudo isso pode elevar as cargas de treino sobre carga de treino. E você sabe manipular essas variáveis dentro dos métodos de treinamento na periodização, nos ciclos de periodização de forma a ser cada vez mais específico? Porque eu não vou trabalhar sempre o método pirâmide. Eu não vou trabalhar sempre o B7. Eu não vou trabalhar sempre o circuito. Então, nós temos também o que nós chamamos de métodos avançados ou uma nomenclatura que eu gosto bastante de utilizar, os métodos de intensificação. Olha que massa! E aí, o seguinte, ó. Aqui tem muito método de treinamento. Mas muito método de treinamento que inclusive eu abordo no meu livro Teoria e Prática da Musculação Avaliação, Prescrição e Controle do Treino. E aqui, a gente pode falar de muita coisa. A gente pode falar, por exemplo, da família 7 avançada como o Drop, o Up e o Cluster que eu chamo de Duque. Eu chamo isso de Duque. São os Sets avançados. Aqui os Sets básicos, lembra? B7, Triset. Aqui os Sets avançados. Então, nós temos a família 7. A família 7 básica e a família 7 intensificadora ou avançada. Drop set, Upset, Cluster set e assim por diante. Nós temos métodos que também são bem interessantes como o SST. O pico de contração também a gente pode utilizar se a gente for utilizar com intensidades mais elevadas. Entre tantas outras técnicas, né? Kamikaze. Então, veja como o universo da musculação ela é enorme. E pra isso você precisa dominar isso. E tem uma outra palavra que acaba juntando tudo isso aqui. Porque aqui eu tô na fatia do bolo. Mas na verdade o que você precisa dominar é a periodização do treinamento. Por que você precisa dominar a periodização do treinamento? Mô, a periodização do treinamento é importante? Sim. A periodização do treinamento é importantíssima. Porque além de ser elegante, é elegante. Periodizar o treinamento é bater no peito e dizer eu manjo de musculação, eu manjo de manipulação das variáveis. E aqui na periodização você acaba sendo o que eu gosto também de chamar que é controlador de variáveis. Se você entender que a periodização é uma fórmula de controlar as variáveis, o controlador de variáveis, você vai entender que periodizar vai fazer com que o seu aluno ele se motive mais, a motivação do seu aluno se eleva. Isso a literatura da suporte tem artigos recentes inclusive que mostram que a periodização ela é questionável se vai ou não vai aumentar a massa muscular, se vai perder gordura, se vai aumentar a força, que tem estudos que mostram que sim. Mas além disso, motivação do aluno. Se a motivação do aluno está alta ou ela está sendo elevada por causa da periodização, o que vai acontecer? Maior aderência do aluno. O que significa aderência? Aderência significa a quantidade de vezes que ele vem treinar pela quantidade de vezes que ele se propôs a treinar. Exemplo, se um aluno tem três vezes na semana para treinar e passou quatro semanas, logo ele teve 12 sessões para treinar, correto? E aí ele faltou uma só. Ou seja, ele teve uma aderência bem alta. A periodização, ela permite essa maior aderência. Agora, não periodizar, o aluno desmotiva e o aluno, ele começa a faltar mais, ele começa a ficar mais desmotivado, ele não quer mais. E aí, meus queridos, o que vai acontecer com a tua agenda? O que vai acontecer com a tua agenda? Vai reduzir, né? Você vai deixar de ter mais alunos, você vai ficar com um buraco na agenda, você não consegue cativar aquele aluno. Então, a periodização do treinamento, ela acaba sendo fundamental para todos esses aspectos quando a gente pensa em relação a manter o aluno dentro do programa de treinamento, engajado com o programa de treinamento. Dominar essas técnicas de treino são fundamentais para que você consiga realmente fazer com que o seu aluno entenda os processos, principalmente, de continuidade. Porque para alcançar o objetivo, professor, professora, o seu aluno, o seu cliente, o seu paciente, o seu atleta tem que ter continuidade. Sem continuidade, ele não vai conseguir chegar ao seu objetivo real mesmo, aquele dos sonhos. Ele vai conseguir uma coisa ou outra, mas de fato, engajar-se no treinamento para que, de fato, seja um estilo de vida, aí a periodização, ela é importantíssima. E a periodização, a gente tem vários modelos, não é verdade? Periodização linear, linear reversa, ondulatória semanal, ondulatória diária, piramidal e os modelos combinados, em que você vai utilizar vários elementos desses processos de periodizar o treinamento, de ciclar o treinamento, para que o seu aluno consiga entender muito isso, muito bem essas estratégias. Então, quando a gente fala dos métodos de treinamento básico e dos métodos de treinamento que são avançados, nada mais é do que você ser um controlador de variáveis. Pega bem essa ideia, sugiro para você, deixe de ser um contador de repetições, deixe de ser simplesmente um ajudante do aluno em um determinado exercício, e passe a ser um controlador de variáveis. Nós temos diversas variáveis do treinamento, volume, intensidade, intervalo entre as séries, a frequência, complexidade dos exercícios, o tipo da ação muscular, entre tantas outras. E aí, você vai manipulando. Os métodos de treinamento, sejam básicos ou avançados, nada mais é do que você aprender a manipular as variáveis do treino. Não simplesmente jogar 3 de 10. Não é simples assim, não é assim, 3 de 10. 3 de 10 eu posso fazer com falha, eu posso fazer sem falha, eu posso utilizar o pico de contração como uma estratégia de intensificação do treino, como por exemplo, pegar essas 10 repetições e de tempos em tempos de repetições e repetições colocar uma isometria, eu posso fazer com uma intensidade baixa, posso fazer uma intensidade moderada, tudo isso está relacionado com as variáveis, tudo isso é controle de variáveis. E você aprender a monitorar, a controlar por meio dos processos de periodização vai fazer com que você tenha uma agenda mais lotada, alunos mais motivados, aluno mais aderente e aí você vai se tornar um personal de destaque, um profissional de sucesso, beleza? Até a próxima aula então, a gente vai discutir com um pouquinho mais de precisão algumas técnicas dessas aqui, beleza? Um abraço! Muito bem meus queridos amigos, olha só, vamos começar a estudar então um pouco mais aprofundada as técnicas de treinamento, os métodos de treinamento. Bom, olha só, quando eu tenho um determinado exercício e eu faço por exemplo uma série de 15 repetições, eu tenho aqui o que nós chamamos de método série única. Quando eu tenho por exemplo, um determinado exercício como 3 séries de 12 repetições, eu tenho aqui o que nós chamamos de séries múltiplas, né? Então, veja, 1, 3, e lembre-se o seguinte, para cada execução, eu tenho um peso, né? Eu preciso de um peso para que o aluno consiga executar. Então, aqui eu tenho a intensidade e aqui eu tenho o volume de treino. Séries repetições é volume, peso do exercício é intensidade, ok? Tudo isso é carga de treino. A carga de treino, lembra, volume, intensidade, densidade, frequência, complexidade. Fechou? Agora, quando eu quero, por exemplo, fazer uma oscilação da intensidade e do volume ao longo das séries de forma crescente ou decrescente, eu tenho, então, a famosa pirâmide de treinamento. Um exemplo de pirâmide de treinamento, ó, 3 séries, 10, 8, 6. Isso é pirâmide truncada crescente ou pirâmide crescente se você a se preferir. Eu gosto de falar truncada porque a pirâmide crescente mesmo, a raiz mesmo, ela tem que ter uma repetição vinculada ao término da pirâmide. Agora, quando você não tem essa uma repetição, aí nós temos a pirâmide truncada, né? Nesse caso aqui, repare que o peso ele vai aumentar ao longo das séries. E aí, meus queridos, o que confunde bastante, né? Que é o seguinte, você precisa ter um intervalo entre as séries. De quanto? Bom, aí é você que vai decidir qual que é esse intervalo. Se você quer intensificar a pirâmide, você vai colocar intervalos mais curtos. Se você quer, por exemplo, promover uma qualidade melhor de execução, você vai prolongar o intervalo entre as séries. Então não existe uma verdade absoluta. Não existe. Geralmente, nós colocamos essa pirâmide aí de 60 a 90 segundos. Mas vamos supor que você tem um aluno que tem pouco tempo para treinar. Então você vai jogar essa pirâmide lá para o intervalo, por exemplo, para uns 30, 45 segundos. Certo? Ou se você quer trabalhar um pouco mais de força, você vai jogar lá para 120 segundos, você vai jogar para 300 segundos, que é o mais indicado para a força, no mínimo. Então aí você vai organizando essas situações em relação ao que é a manipulação. Lembra? Controlador de variáveis. Qual variável eu estou controlando aqui? Eu estou controlando a variável intervalo. Qual a variável que eu estou controlando aqui? A variável intensidade e volume. Essas variáveis que eu estou controlando aqui. Como que vai ser a velocidade da ação muscular aqui nessas séries? Vai ser 1 segundo concêntrica, 2 segundos excêntrica? Como que vai ser? Então tem várias possibilidades. O método pirâmide permite isso. Aqui eu te mostrei o método pirâmide truncada crescente, mas nós também temos um outro modelinho que é muito bacana, que é esse aqui. Vamos supor, 3 séries, 8, 10, 12. O que eu tenho agora aqui? Uma pirâmide truncada decrescente. Então veja, o que define a pirâmide em relação a ser crescente ou decrescente? O peso do exercício. O peso. Se o peso aumenta ao longo das séries com intervalos, é uma pirâmide crescente. Se o peso diminui ao longo dos intervalos, então aqui o peso vai diminuir ao longo dos intervalos, ao longo das séries, tanto faz, eu tenho o método pirâmide truncada decrescente. Tá, qual que eu uso? você pode usar as duas, sem problema nenhum. Se você tem aquele aluno que ele tem mais resistência no começo e menos resistência no final, ou seja, ele tem mais força no começo, menos força no final, essa pirâmide é bem legal, porque você vai começar com o peso baixo e vai terminar com o peso um pouco mais alto. Se você tem aquele aluno que ele tem mais força no começo, já usa agora no começo. Você coloca mais peso no começo, vai diminuindo o peso ao longo das repetições, ao longo das séries. isso é muito interessante, você precisa identificar o perfil do seu aluno. Isso vai fazer com que você tenha um maior expertise, um maior entendimento. Ou seja, automaticamente o seu aluno vai entender que você está entendendo ele de forma física, fisiológica e psicológica. Agora, quer um exemplo bacana onde você pode juntar aqui, principalmente as séries múltiplas, a pirâmide e a pirâmide truncada decrescente? Olha só, imagine que você prescreveu um treinamento para a musculatura de peitoral. Pode ser peitoral? Pode ser. Tanto faz a musculatura, é só para você raciocinar aqui comigo. Olha só. E aí você prescreveu o supino reto barra, ok? O bench press. Você prescreveu também o supino inclinado com altetes. E vamos botar mais um exercício aqui, vamos imaginar que é um aluno intermediário para avançado, ok? Vou colocar aqui então, pode ser um pack deck ou voador ou fly, tanto faz o nome. Só para você entender, exercício número 1, exercício número 2, exercício número 3. Olha só, controlador de variáveis. Entender que o processo de prescrição e periodização é importante para a aderência do seu aluno. Entender que é importante para a motivação do seu aluno. Entender que quanto mais motivado, mais você vai ter alunos, a tua agenda vai lotar, você vai bombar, as pessoas vão te procurar, você vai ter que negar, você vai ter que negar, você não tem mais como, vai para a consultoria online e te vira. O fato é que você vai começar a bombar, essa é a real. Então, olha só, vamos imaginar aqui então, agora, como que você pode encaixar os métodos de treinamento como eu propus aqui para você, como eu te expliquei, vamos supor assim, supino reto com barra, vamos pensar primeiro que você quer que esse aluno execute, vamos colocar aí 12 séries no total. 12 séries. Então, você vai ter aí 4 séries para cada exercício. Posso colocar um volume menor também, moço? Posso? 9 séries. Então, vamos trabalhar nisso aqui. 9 a 12 séries para peitoral. Se for uma estratificação em ABC, por exemplo, ou que você vai ter uma frequência dobrada, olha só, frequência, que é uma variável de controle do treinamento. está vendo? Tudo está encaixado. Frequência. Ele vai treinar essas 12 séries em um dia só, ou eu vou fatiar essas 12 em dois dias, ou eu vou dobrar esse volume, ou esse volume. Então, você precisa estar sempre com a periodização na mente. Periodização no treinamento. Larga de ser contador de repetição, larga de ser ajudante do aluno, você é controlador de variáveis. Vamos pensar aqui, supino reto com barra. Eu vou colocar aqui, então, três séries de 12 repetições. Séries múltiplas básicas. Intervalo. Bom, intervalo aqui eu posso colocar 60 segundos. O que eu posso fazer também? Olha que massa. Da primeira série para a segunda, você dá 60 segundos. Mas da segunda para a terceira, você dá apenas 30 segundos. Isso é uma estratégia. Qual variável eu estou controlando agora aqui, Moa? Estou controlando a variável intervalo entre as séries. Show de bola, né? Agora, supino inclinado com halteres. Vamos pensar nessa pirâmide aqui, truncada crescente. Olha que sensacional isso aqui, tu vai gostar pra caramba. Te liga, ó. Quatro séries. A primeira série vai ser 12. A segunda série vai ser 10. A terceira vai ser 8. E a quarta vai ser 6. Você navega aí nesse espectro de volume mais alto, intensidade mais alta. Intervalo. Vamos colocar um intervalo aqui, por exemplo, dessas primeiras aqui, pode ser 60. E lá para as últimas, pode ser 90 segundos, porque vai ficar mais pesado, né? Então, você dá uma esticadinha no chiclete no que se refere, por exemplo, ao intervalo entre as séries. Olha que show. Olha que manipulação você está fazendo isso que está no segundo exercício só da periodização. Agora, vamos pegar o pack deck aqui, ó. Pack deck. Vamos fazer assim. Olha que massa. Três séries. A primeira série vai ser 8. A segunda vai ser 12. A terceira vai ser 16. Beleza? Olha lá. 16 repetições. O que eu fiz? Aumentei de 4 em 4 o número de repetições, só porque a pirâmide é truncada decrescente. Por quê? Porque o peso diminui e aumenta as repetições. Eu posso fazer também a mesma estratégia de intervalo aqui. Se eu quiser fazer dessa forma. ou padrão? Aqui vai ser sempre 60 segundos. Aí eu te pergunto. Dá para o aluno desfocar? Dá para fazer uma série, por exemplo, de supino reto e uma outra série de rosca WhatsApp? De Instagram? Não dá. O aluno tem que ficar focado o tempo todo. Tá, peraí. Primeira série vai ser 12. Depois tem que descansar 60. Só que depois tem que descansar só 30. Aqui eu vou aumentar o peso, diminuir a repetição. Aqui eu vou diminuir... Ele fica assim. E aí é a oportunidade para você o quê? Ensinar o seu aluno. Porque se você ensinar o seu aluno, ele vai confiar em você. E a confiança é uma das palavras que eu mais gosto de dizer, que é o que a gente vende. Nós não vendemos um produto. Nós vendemos confiança. Se você vende confiança, o seu aluno tem mais resultados. Se ele tem mais resultados, ele se sente mais motivado. Se ele se sente mais motivado, cabe a você estudar e ter todo esse acernal aqui para desafiar o seu aluno. Isso é desafio. E você está motivando o seu aluno, manipulando as variáveis. Aí, por exemplo, na próxima sessão de treinamento, quando o aluno repetir isso aqui, você não precisa trocar os exercícios. Você não precisa fazer mirabolantes, coisa mirabolante. Não, você vai simplesmente, aqui, você vai agora descansar 90 segundos, sempre entre essas séries aqui. só que se ele tem um descanso maior, concorda comigo que ele pode aumentar a intensidade, que seja um quilo. Que tem que ser realmente bem gradual. Pronto, você já vai motivar o aluno. E eu não mexi nas séries e repetições, não mexi no exercício. Legal, né? Aqui, por exemplo, no suprim inclinado com altéris, 4 séries 12, 10, 8, 6, eu posso fazer sempre com 30 segundos de intervalo. Eu já mudei, ó. Ah, mas ele aí vai perder eficiência. Tudo bem, mas vai ganhar resistência lactato. Ele vai ganhar capacidade de recuperar-se aquele estímulo. Tá vendo? Com esses exemplos aqui, que eu estou te dando, agora eu estou manipulando simplesmente o intervalo entre as séries. E automaticamente eu posso, por tabela, né? Ter uma manipulação da intensidade. Então, veja como é importante você estar o tempo todo com o seu aluno. Mas, moa, eu sou professor de sala de musculação. Eu não consigo fazer isso. Para de dizer isso. Eu trabalhei 7 anos em sala de musculação, em diversas academias. E eu sempre fazia isso aqui. Sempre fazia isso aqui. E eu era respeitado por isso aqui. Porque eu dominava aquilo que era para ser dominado. Simples assim. Os exercícios são básicos, ó. Básicos. Mas os métodos de treinamento é a forma como você ganha confiança. A periodização do treinamento é a forma que você ganha confiança. É a forma de desafiar o seu aluno. E assim, eu conseguia ter essa confiança. E aí, eu conseguia os alunos de personal. E aí, quando chegava, por exemplo, Natal, Páscoa, eu ganhava um monte de presente. Que é legal. Essa é a parte legal também de ser professor. O carinho das pessoas. Só que as pessoas só vão ter carinho em se confiar em você. Então, não é porque você é professor de sala de musculação, que trabalha com 30, 50, 80. Eu já tive uma vez na vida que eu atendi 110 alunos. Porque um professor faltou, sofreu um acidente, era próximo do verão, aquela época ali, setembro e outubro, eu estava sozinho na sala cuidando de 110 alunos. Então, dá de fazer? Dá. Só que você tem que ser expertise nisso aqui. Tem que ser ninja nisso aqui, para você ganhar a confiança dos seus alunos e ser fera mesmo no conteúdo. Fechou aqui, então? Sets básicos, de séries múltiplas, pirâmide 1K decrescente, decrescente. E aí, no próximo videozinho, vou abordar com você os sets que são vinculados a exercícios sem intervalo. Fechou, então? Valeu, até daqui a pouco. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Agora, nessa aula, eu vou te explicar os sets básicos, ok? Vamos, por exemplo, para um P7. O que é um P7? Vem comigo, ó. P7 é a execução de dois exercícios sem intervalo entre o primeiro e o segundo, com um intervalo somente após o segundo exercício. O B7, ele pode ser para o mesmo grupamento muscular, mesmo grupo muscular, ele pode ser para grupos musculares diferentes, ok? Pode ser agonista e antagonista e também ele pode ser alternado por segmento. A literatura tem controvérsias quanto a isso, mas o mais importante é você tentar simplificar a paradinha. Então, dois exercícios em sequência. Sempre. Dois exercícios em sequência sem intervalo entre o primeiro e o segundo exercício. O volume é você que determina, a intensidade é você que determina. não existe uma regra quanto à intensidade e o volume do B7. É claro que você precisa ajustar isso dentro do programa de treinamento, óbvio, dentro da periodização, porque você não vai fazer um B7 que vai extrapolar, por exemplo, o volume de treino ou vai ficar aquém, abaixo do volume de treino. Mas vamos lá. Vamos pegar o seguinte, que é bem importante você pegar esses exemplos, certo? Vamos pensar assim, puxador, ou pulei, tanto faz, costas, dorsais, puxador mais remada. É um B7? É um B7. Então, daqui para cá é sem intervalo. O intervalo vem aqui. Depois. Exemplo de volume, por exemplo, de treinamento. 10 mais 10. 10 repetições de puxador, 10 repetições de remada, o intervalo aqui eu posso fazer, por exemplo, 60 segundos. Exemplo. Também você precisa manipular isso aqui. Boa. Mas assim, se eu fizer sempre o puxador e depois a remada, eu não vou sempre deixar o puxador em vantagem e a remada em desvantagem? Exatamente. Então, vamos supor que você prescreveu duas séries de 10 mais 10. Ora, a primeira série eu posso fazer puxador mais remada. A segunda série eu posso fazer remada mais puxador. Esse tipo de B7 é considerado um B7 para o mesmo grupamento muscular. O que significa que aqui é dorsal, aqui é dorsal. Não vou entrar em aspectos específicos da musculatura, se é latíssimo, redondo, romboide, trapézio, não. Dorsal. Acabou. Fim de papo. Um outro B7 bem interessante, para grupamentos musculares diferentes. Grupamentos musculares diferentes. Eu posso pegar um exercício como o supino. Supino reto. E posso colocar ele com uma rosca bíceps. A flexão de cotovelo. Posso colocar aqui, por exemplo, um volume de 12 mais 12 repetições. Posso fazer também duas séries, três séries. Nesse caso aqui, como eu tenho um exercício multiarticular e um exercício monoarticular, é importante, é sugerido, na verdade, não é que tem que ser que você faça o supino primeiro. Você faça o supino primeiro e depois a rosca bíceps. Se você for usar esse exemplo aqui, duas séries, três séries, então não se preocupem com a ordem dos exercícios. Se preocupem em cumprir o método corretamente. E olha só que bacana, esse tipo de bissete, que também é um bissete, ele é considerado um bissete para grupamentos musculares diferentes. Eu tenho o peitoral maior, digamos assim, e aqui eu tenho o bíceps braquial. É claro que os exercícios, eles também estimulam outras musculaturas, tem as musculaturas estabilizadoras, mas pensa sempre na ênfase principal. Ok? Musculatura do peito, musculatura do bíceps braquial. Agora tem, por exemplo, um bissete que a gente pode colocar assim, tríceps polia com rosca na polia. Inclusive, logisticamente falando, é bacana porque você só vai ajustar o crossover. Então, eu penso lá, por exemplo, num tríceps polia com uma barrinha reta, pegadinha, pode ser lapronada ou supinada, tanto faz, e aí você coloca esse bissete, eu quero trabalhar com mais intensidade. 8 mais 8, porque se aumenta o peso, diminui as repetições. E olha só que interessante, esse tipo de trabalho que ele é monoarticular, só na articulação do cotovelo, ele é um bissete que nós chamamos agonista antagonista, porque se um contrai o outro estende. Quando eu estou contraindo o meu tríceps, existe uma extensão do bíceps, e o contrário é verdadeiro. Agora, raciocina comigo, quais são outras formas de fazer agonista e antagonista? Dorsal com peitoral, anterior e posterior de coxa, então vai raciocinando isso, vai raciocinando para você colocar na prática o quanto antes isso aqui. Você botar na prática, logo que você terminar esse vídeo, você já vai lá e bota na prática, seja para você ou para os seus alunos. Muito bem, agora vamos pensar, por exemplo, num bissete dessa forma aqui. Vamos colocar aqui, pode ser de novo puxador? Pode, né? Vamos botar aqui o puxador, só que daí eu quero com agachamento agora. Agachamento. Vamos botar aqui padrãozinho para a gente matar a nossa aula aqui. Intervalo de 60 segundos. Ok? Fechou? Nesse caso aqui, vamos pensar num volume um pouquinho maior até. Vamos pensar aqui em 15 repetições. 15 repetições. Nesse caso, como eu tenho o puxador que pertence à musculatura dorsal do segmento superior. Então, na biomecânica, nós dividimos em frontal, nós dividimos em sagital e transversal. Este último, por sua vez, é o seguinte, você vai fazer um corte imaginário em superior e inferior. Superior, puxador. Inferior, agachamento. E aqui, então, eu tenho o que nós chamamos alternado por segmento. Agora, eu quero que você raciocine outras formas de fazer para o mesmo grupamento muscular, outras formas para você fazer grupos musculares diferentes, agonista e antagonista e também alternado por segmento. O teu treino pode ser todo o B7. O B7 é muito bacana, por exemplo, quando o aluno está voltando. É muito legal. O aluno pegou férias, ficou uma semana fora, duas semanas fora, você joga um B7 logo de cara. Isso é muito interessante. Você pode fazer o seguinte, você pega um Total Body, olha que massa essa dica que eu vou dar para ti, hein? Olha essa dica que eu vou te dar. Você pega um Total Body e esse Total Body você seleciona os grupamentos musculares e aí você vai fazer os B7. Os B7. Você pode combinar as musculaturas ou você pode fazer de forma isolada. Como assim, Moa, dá para explicar? Vou te explicar agora aqui, se liga. Você pode fazer um supino mais um tríceps polia. Você pode fazer um puxador mais um exercício de rosca. E você pode fazer, por exemplo, um desenvolvimento com halteres para deltoide mais... Pode ser um agachamento? Vamos ficar no agachamento? Agachamento. Eu tenho B7. Treino de B7. Aqui eu posso fazer três séries. Aqui três séries. Aqui três séries. Volume de repetições, Moa, que eu posso fazer aqui para um aluno que está com pouco tempo ou para um aluno que quer um estresse metabólico um pouquinho maior. 12 em tudo. Em tudo. Então aqui vai fazer 12 mais 12. Descansa. Você pode, inclusive, fazer o rodízio como se fosse um circuito. Então aqui, 12, 12. Acabou? Descansa ali 30, 60 segundos. 12 puxador, 12 rosca. Eu coloquei essas opções aqui para você ter uma noção de qualquer exercício que você quiser. Fechou puxador mais rosca 12, 12 direto, né? Sem intervalo. Aqui, 12, 12. Aí vem o intervalo. Aí sim vem o intervalo. Deu intervalo? Puxador, rosca, 12, 12. Intervalo. Acabou? Desenvolvimento com halteres mais agachamento. Intervalo. Mas eu bati um B7 só. Preciso fazer isso mais duas vezes. Olha que motivador isso. Meu Deus. Vai dizer que não é? Ou eu posso, se você preferir, matar as três aqui. Supino, tríceps, faz o estresse localizado. Descanso um minuto. De novo. Supino, tríceps. Descanso um minuto. De novo. Supino, tríceps. Aí vem para cá, faz a mesma coisa. E aí vem para cá, faz a mesma coisa. Você tem um treino muito mais motivante, né? Você pode colocar isso na periodização do treinamento, por exemplo, naquele dia que o seu aluno está um pouquinho mais triste, sabe? Ele está lá assim com uma cara de gol contra. Então, ó, vem, vem comigo, vem comigo. Vamos fazer aqui um treino só em B7. Joga o peso um pouco mais para baixo, porque se ele estiver cansado ou desmotivado, joga o peso mais para baixo e capricha no volume. Dá o estresse com base metabólica. Então, você usa essa estratégia, lembra sempre do que eu vou falar para você, que eu já falei e vou falar de novo. Você é um controlador de variáveis. É isso que você, personal professor, é. É isso que você é. Controlador de variáveis. Então, capricha e use isso ao seu favor. Beleza? Muito obrigado e aí tem mais uma aulinha para você aí depois. Certo? Valeu, um abraço. Fala, pessoal. Beleza? Agora, nessa nossa última aulinha aqui, eu vou te explicar alguns métodos bem interessantes, como, por exemplo, o método 3-7. O método 3-7 é uma técnica que surgiu há alguns anos, mas é recente ainda e é um método bem interessante que visa trabalhar a questão dos pequenos intervalos entre uma crescente de repetições. Então, como que funciona esse método? Qual é a essência desse método? Então, vem comigo. Primeiro lugar, se o aluno for submetido a um método 3-7, você precisa entender que existe um volume a ser organizado aqui. Então, eu tenho 3 repetições mais 4 repetições mais 5 repetições mais 6 repetições mais 7 repetições. Então, vamos contar o volume aqui? 3 mais 4 7 mais 5, 12 mais 6, 18 mais 7 eu tenho um volume de 25 repetições. Eu vou te explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Primeiro, que tem que ser feito. E segundo, porque tem uma sacada para você entender os processos motivacionais, os processos de engajamento. Então, ao invés do aluno fazer, por exemplo, uma série convencional de 25 repetições, você vai fatiar essas 25 repetições numa crescente partindo de 3 terminando em 7. O intervalo sugerido pela literatura é entre 10 e 15 segundos. Olha a manipulação do intervalo aqui. Ou seja, com um peso X, você vai selecionar um exercício e vai pedir para o aluno fazer 3, descansa 15, faz 4, descansa 15, faz 5, descansa 15, faz 6, descansa 15, faz 7, fechou. Sempre com o mesmo peso. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um exercício bem legal de você fazer isso. A remada, por exemplo. Remada baixa com triângulozinho. Vou até botar o desenho aqui do triângulozinho para ficar show. Remada baixa com triângulo, fechou? Aí, o que vai acontecer? Você vai pedir para o aluno fazer esse exercício. Vamos imaginar que o exercício seja feito com 40 kg, ok? Imagine que tem um aluno que faça isso. Então, ele vai fazer 3 com 40. Vai descansar 15 segundos, vai fazer 4 com 40. Vai descansar 15 segundos, vai fazer 5 com 40. Vai descansar mais 15 segundos, vai fazer 6 com 40. E aí, por fim, descansa mais 15, bate 7 com 40. Então, você não altera o peso. Você simplesmente vai fazendo bloquinhos de intervalos ao longo dessa crescente de repetições. Fechou? Aí, eu tenho uma série completa. Isso é uma série e uma série de 3,7. Ou seja, você vai trabalhar a fragmentação dessas 25 repetições. O que é interessante do ponto de vista motivacional? O aluno não fica constantemente fazendo 25 repetições. Era isso que eu queria te falar. E também, por causa desses pequenos blocos, mesmo com indivíduos de nível intermediário, você consegue subir um pouquinho o peso. Então, exemplo, para ficar bem mais claro ainda. Se você pegar uma série de 25 repetições direto, você vai fazer com um peso. Vamos botar aqui para ficar bem mais claro, 20 quilos. Vamos botar assim, 20 quilos. Imagine qualquer exercício. Qualquer um. 25 repetições com 20 quilos. Concorda comigo que se você fizer um 3,7, uma série de método 3,7, o que vai acontecer? por causa dessa fatia por causa dessa fatia 3,4,5,6,7, 20 quilos vai ser um mais baixo, vai ser um peso inferior, né? Não vai ser tão estressante do ponto de vista de contração muscular. Então, eu posso aqui botar um 25, porque ele vai ter condições de fazer por causa desses pequenos intervalos. Lembre-se, controlador de variáveis. Você controlando as variáveis, você vai perceber que você pode fazer muitas manipulações interessantes do ponto de vista motivacional. O método 3,7, ele é bem interessante. Por quê? Porque o aluno também está sempre conectado com o treino e por causa dos pequenos intervalos, esses intervalos aqui não permite ele se desfocar, né? Esses pequenos intervalos de 15 segundos faz com que o aluno sempre esteja conectado ao treinamento. Então, o método 3,7, ele é muito interessante para você manter o seu aluno engajado o tempo todo com o treinamento e isso vai fazer com que o seu aluno se torne mais motivado e isso vai, claro, né? Fazer com que ele confie mais em você, né? Lembra disso. E o seguinte, tem um outro método bem interessante que eu gosto de fazer essa junção que a gente chama de técnicas conjugadas, né? É com o método circuito. O método circuito de treinamento consiste em você executar 6 ou mais exercícios sem intervalo entre esses exercícios ou o mínimo possível em situação de passagem, né? Em esquema de passagem. Então, eu saio do primeiro exercício vou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto e completo uma quantidade de repetições para cada exercício. O método circuito, então, por exemplo, ao invés de você fazer um exercício com 15 repetições, saiu do primeiro exercício, foi para o segundo, fez mais 15 e assim sucessivamente até lá, por exemplo, o sexto exercício para fazer 15 repetições, olha que legal! Você pode pegar esse exercício e ao invés de você fazer isso, você fazer ele em 3x7. Então, o que acontece? Você torna o aluno mais engajado com o treinamento. Então, ao invés de fazer um exercício, 15 repetições, sai do primeiro, vai para o segundo, 15 repetições, vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, assim sucessivamente até completar o circuito, você pode fazer o seguinte, primeiro exercício, faz 3, descansa 15, faz 4, descansa 15, faz 5, descansa 15, faz 6, descansa 15, faz 7, vai para o segundo, faz a mesma coisa, vai para o terceiro, faz a mesma coisa, faz o quarto, e assim sucessivamente até você completar o circuito. Isso nós chamamos de técnicas conjugadas de treinamento. Por que técnicas conjugadas? Porque eu utilizei os princípios do método circuito e os princípios do método 3x7. Então, eu conjuguei duas técnicas. Isso também é uma possibilidade, inclusive, para indivíduos que estão no nível iniciante, no nível intermediário, basta você aprender a manipular essas variáveis. E conseguir fazer com que o seu aluno se conecte com isso. A coisa mais importante é que você tenha o seu aluno engajado com o treinamento. O aluno que está engajado com o seu treinamento. O aluno que ele realmente entende, pelo menos, a importância daquilo e tem um mindset diferenciado para fazer com que ele alcance, de fato, os objetivos. E, principalmente, saber que os objetivos parte dele, o alcance, parte do próprio aluno, e nós somos o moderador disso tudo, aí sim, você vai ter a sua tão sonhada agenda cheia. E, principalmente, você vai ter credibilidade naquilo que você está fazendo e as pessoas cada vez mais vão confiar em você. Para você entender tudo isso, lembre sempre da importância da periodização do treinamento. Porque tudo isso está encaixado de forma sistemática, estruturada e contínua. Não é simplesmente jogar. Você precisa colocar de uma forma estruturada. e essa estrutura está sempre vinculada com os princípios do treinamento, especialmente a individualidade biológica. Beleza, então? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado bastante, aprendido muitas coisas aqui nessas aulas. E conte sempre comigo. Tenha o meu livro Teoria e Prática da Musculação caso você tenha interesse entre em contato diretamente comigo. Tá certo? Estou sempre à disposição para poder colaborar com você. Um grande abraço e sucesso. Tchau. Tchau. Tchau.